Fala pessoal, nesse vídeo você vai ficar sabendo tudo sobre aluguel de barco de pesca, aluguel de barco ou de lanche de pesca. Quanto custa, onde alugar e como funciona o aluguel de uma lancha. Lembrando que se você estiver vendo esse vídeo pelo Youtube, na descrição do vídeo tem um link para a categoria aluguel de barco de pesca nos classificados Skylink. É só você clicar lá, acessar o site e escolher a cidade e você vai encontrar lá as pessoas e empresas que alugam barco de pesca na sua cidade. Você já sabe, mas é sempre bom lembrar, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal que não custa nada. Bom, o preço de aluguel de uma lancha em mar aberto, incluindo marinheiro, combustível e equipamento de pesca, saindo às 7 da manhã, com retorno mais ou menos ali às 17, para 8 pessoas fica em média R$ 2.000. Em algumas regiões o preço parte de R$ 1.400,00, podendo chegar até R$ 2.600,00 e uma lancha com capacidade para até 14 pessoas. Em rios e lagos o preço fica bem mais em conta, pois o consumo de combustível é bem menor. Você pode até alugar um barco ao invés de uma lancha, é bem mais lento, mas os valores partem aí de R$ 600,00. Essas imagens que vocês estão vendo aí é de uma pescaria em Salvador, e se você quiser alugar uma lancha em qualquer cidade do Brasil, basta clicar aí no link na descrição do vídeo. Fica aí agora com mais algumas imagens dessa pescaria fantástica. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.